Parabéns Débora e Jonas, Sassá, filhos do Correia e da Carmen, isto aqui está bonito! Ai parabéns, ai para Débora, ai parabéns, ai para o Jonas Ai parabéns olha para Débora, parabéns olha para Jonas, parabéns olha para Débora Ai parabéns olha para Débora, parabéns olha para Jonas, parabéns olha para Débora Ai parabéns olha para Débora, parabéns olha para Jonas, parabéns olha para Débora Ai parabéns olha para Débora, parabéns olha para Débora Zazá, Zazá, assim se toca na najeitada Olha Que dó Parabéns para os meus irmãos Zazá, Zazá, e se assim se toca Olha Alguma alegria Em esta festa De aniversário E parabéns para o Jonas E parabéns para o Debre Zazá E parabéns para o Jonas E parabéns para o Debre Zazá, Zazá, assim se toca E parabéns para o Debre E parabéns para o Debre E parabéns para o Jonas E parabéns para o Debre E parabéns para o Debre E parabéns para o Jonas Zazá Gito Sasa, Sasa O se te toca na regidão Gito Marbanjone Zidebra Sasa Quinta, 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 Quinta Vestas aniversário Sasa Os seus pais estão muito contentes Alem E parabéns, olha para a bebra E parabéns, olha para o Jonas E parabéns, olha para o Jonas E parabéns, olha para o Jonas E parabéns, olha para o Jonas